Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo no canal E hoje nós vamos falar sobre o que? Sobre timidez No vídeo anterior, se você não assistiu, corre lá que dá tempo Eu falei sobre alguns assuntos, como eu comecei a empreender Bem breve, ainda vou cargar um vídeo completo sobre o início de tudo Mas naquele vídeo eu falei sobre a timidez, como eu era E uma das causas era para não ser tímido Sair da sua zona de conforto Hoje eu vou falar sobre oito coisas para você deixar de ser tímido Oito truques, verdade? Oito Oito, um, dois, três, quatro, cinco, oito coisas para você deixar de ser tímido Talvez você seja travado em alguma dessas áreas aí E olha só, para você estar assistindo aí, talvez você se identifique com alguma delas Mas antes de nós começarmos, deixe o seu like Deixe a sua inscrição no canal Porque eu sou um bidão Precisamos que esse vídeo corra mais à frente Avance mais, para que mais pessoas sejam desbloqueadas, destravadas da sua timidez Mas sem delongas, vamos lá para as oito coisas Antes disso eu quero contar a minha história para você Aquilo que eu contei no vídeo anterior Sobre a timidez Eu era tão tímido, tão tímido Que quando eu poderia falar numa câmera Quando num domingo, às sete e vinte da noite Eu estaria aqui gravando um vídeo no canal E até porque hoje eu nem preciso disso Mas para que eu estivesse aqui Alguém teve que trazer uma palavra para mim Alguém teve que me desbloquear Que me destravar Para falar em público Para falar para as pessoas E ser proativo Como hoje nós somos Como hoje eu sou Tá bom? Mas você que talvez esteja bloqueado aí Sobre essa timidez A primeiro caso que eu quero falar Aborde pessoas na rua Talvez você fale assim Pelo amor de Deus Eu não falo com estranho Desde criança Minha mãe, meu pai me ensinou A que não devemos falar Nem conversar Nem ouvir pessoas na ruas estranhas Mas deixa eu te dizer uma coisa Cada pessoa tem uma história Uma história linda Cada pessoa tem um conto E um conto lindo Muitas das vezes você perde Uma grande oportunidade De falar com pessoas Que você nunca viu Nunca conheceu Mas ela tem uma grande história E pode te ensinar Grandes coisas Pode te ajudar A ir mais além E ter uma vida muito melhor Do que a que você vive Não que a sua vida seja ruim Mas você pode aprender E todos os dias Um dos papéis dos pais Das pessoas mais idosas Mais velhas Mais experientes É fazer com que as pessoas mais novas Seus filhos Seus netos Seus sobrinhos Sejam ensináveis Todo dia é dia de aprender Todo dia é dia de conhecer Todo dia é dia de avançar um pouco mais No conhecimento Na sabedoria Na inteligência Então esse é o primeiro Truque Começa a conversar com pessoas Diferente E você vai ver Que você vai começar Desbloquear A sua mente Sabe? É outra coisa E essa eu acredito Que seja a mais difícil E uma delas E essa foi a mais difícil Para mim Falar em público Como aqui nesse vídeo Talvez não tem ninguém Só está a câmera Que já disse para você O dia e a hora Estou dentro da minha casa Dentro do meu escritório Você está vendo aí no fundo A foto das minhas famílias Os quadros Minhas bicicletas Que não estou andando também Oh meu Deus do céu E etc Então talvez não seja tanto Mas quando você fala em público Eu não tenho tantos estudos Estudei o segundo grau Mas um dia que me deram Uma oportunidade Para falar na igreja Para ler um versículo Um versículo Ler Completo Somente um Três linhas Eu não dei conta Por conta da timidez Não é porque eu não sabia ler Não é porque nada não É por conta que eu não conseguia ler Hoje Pela bondade de Deus Misericórdia e amor A gente consegue falar Alguma coisa de Jesus E também falar Até Espumar o canto da boca Então a segunda coisa É falar em público Comece a treinar Se precisar ir no espelho No banheiro Da sua casa Vá no espelho Pegue Pegue Não a garrafa Pegue aí A escova de pentear cabelo E fala que é microfone E vai treinando Mas comece a treinar Este é um dos truques Para você destravar A sua timidez Tá Porque a timidez Te segura tanto Te trava tanto Faz você perder Até a fome Faz você até Ter dor de barriga Ah Pensa que eu não sei Tem assunto Esse é a terceira Melhor é a quarta Tem assuntos Claro Você não vai falar De futebol Para uma moça Você não vai falar De moda Para um homem Talvez De 40 50 anos Então sempre tem Aquele assunto Nem também não chega assim Vai chover Tá sol hoje Pô Vamos melhorar aí Vamos dar aí Uns spoilers melhor Na verdade É Sempre as pessoas falam Meu irmão Você fala muito Você enrosca em todo lugar Mas como é bom Conhecer das pessoas Como é bom Entender o que elas precisam E pense bem O que hoje O século precisa São De pessoas Para ouvir Falar Eu estou aí Gravando vídeos Falar Tem tanta gente falando Falar Tem tanta gente falando Mas e ouvir E prestar atenção Então Seja aquele Que traga um assunto Edificante Tem tanta gente Dizendo aí Que não vai dar certo Então de manhã Vai lá no seu Instagram Faça um stories Deseje um bom dia Mas só dez pessoas Vão me assistir São dez pessoas Impactadas Com a alegria Do seu dia Com a alegria Dos seus lábios Você desejando A benção de Deus Sobre aquelas dez pessoas Não tem problema Não é por muito conhecer Não é pela fama Não é Mas é pelo dia Que está passando A oportunidade Que eu e você Está tendo De conversar com alguém De falar em público De se destravar De abençoar mais alguém E alguém entender Que você tem algo Especial para ela Valeu? Seja Solícita Seja aquela pessoa Que traga Aí Sempre Pois não Que deseja Contar uma história Para você Eu fui para a África Fazer missões Fiquei lá alguns dias E voltei sozinho E quando eu voltei Eu vim de Moçambique Para Jonesburgo Jonesburgo O linguagem Lá na África Moçambique O linguajar é português Mas em Jonesburgo O linguajar natural Lá É O inglês E eu com o meu inglês Afiadíssimo Cheguei no aeroporto Queria tomar um café E o meu cartão de crédito Me dá o direito Para mim num laude Tomar café de graça Quando eu cheguei lá E eu tentando Me ajeitar Com o recepcionista lá E não tinha jeito De eu tomar aquele café Para antes de chegar o voo Então vem uma mulher Levanta da mesa Lá do fundo Ela viu que eu era brasileiro Falando em português E o cara Em inglês E a gente não estava Se ajeitando Ai só por Deus O que que acontece Aquela mulher vem Você está precisando de ajuda Eu falei Estou Precisando de um café Aí então Ela foi E me ajudou E para resumir Não consegui tomar o café O meu cartão de crédito Não dava direito Para tomar café Naquele lugar Mas sim Ele estava me explicando Que era em outra sala Do outro lado Do aeroporto Que eu poderia Que eu tinha direito De tomar o café Que eu queria Né Então Seja solícito Sempre ajude alguém Você vai ver Que você vai conhecer Acabei conversando Com aquela mulher Ela também ia viajar E etc E tal Então Acabamos conversando Totalmente Aleatório Mas É um dos truques De você Se destravar Também A sua timidez Valeu Olhe nos olhos Sempre Como estou olhando Aqui nessa câmera Você olha aí nos olhos E não deixe Escapar nada Porque a Bíblia diz Que os olhos São a candeia De nosso corpo Se os seus olhos Forem bons Todo o seu corpo Será bom E se ele forem mal Tudo será mal Tá entendendo? Esta é A Sexta Truque Sétimo Sétimo Truque Para você Se destravar Desbloquear Da sua timidez Claro que não será assim Não despertar É um trabalho E você vai ver Que você vai Melhorar Matricule-se Não importa A sua timidez Não importa O nível que seja Para você ter uma ideia Eu vou contar mais Algo pessoal aqui Para você ter uma ideia Eu não consigo Cantar e bater palma Os dois Ao mesmo tempo Mas não tem problema Eu não estou nem aí Com isso Eu faço Do mesmo jeito No descompasso Fora de ritmo De tonalidade Fora de tudo Não tem problema Não vou deixar de fazer Então pegue Matricule-se Seja numa academia Numa escola de dança Seja numa aula de inglês Seja isso ou aquilo Mas eu não tenho jeito Eu não levo Eu sou o último Eu sou preso Sou travado Mas de uma coisa Você pode dizer Você está tentando Você está se esforçando Essa timidez Não vai deixar Você viver O melhor que você tem Nessa terra Oitava E última E último truque Para você se destravar Dessa sua timidez Para de ser tímido Homem Para de ser tímida Mulher Sabe de uma coisa Peça ajuda Sempre Sempre A humildade Antecede A glória A humildade antecede Os bons momentos Então peça ajuda É simples Olha eu não sei Olha eu estou com vergonha Tem como você me ajudar Não é fazer para mim Não é fazer Mas me ajudar Sabe de uma coisa Hoje você pede ajuda Amanhã você pode ajudar alguém É claro Hoje eu estou aqui Gravando esse vídeo Mas quando eu tinha coragem Há 10, 15, 20 anos atrás Não teria Não teria mesmo Não teria mesmo Mas de uma coisa Eu tenho certeza Aí eu venci os meus medos Os meus medos de falar em público Os meus medos de errar Os meus medos das pessoas Falarem E cogitarem E deixarem de fazer chacota comigo Com meu nome Eu deixei de ter Tantos preconceitos dentro de mim Que talvez nem existiam Para as pessoas Mas de uma coisa Eu tenho certeza Vamos vencer Vamos vencer Essa timidez Não vai mais deixar Você paralisado Tá entendendo? Hoje eu estou aqui De bom grado Alegre Contente Dizendo pra você Larga essa timidez Não será assim Não será do dia pra noite Não será daqui Pra colar Mas de uma coisa Eu tenho certeza Comece a trabalhar Dentro de você Que essa timidez Vai findar Valeu Esse é o vídeo de hoje Deixe o seu like Ajuda Compartilha Manda essa mensagem Pra mais alguém Que está tímido E você vai ver Que os frutos Vai começar a acontecer Valeu Deus abençoe a sua vida Sua casa Sua história Valeu Chau Obrigado